Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus, espero que com vocês também. Sejam todos bem-vindos ao canal para mais um bate-papo. E hoje eu dei uma passadinha aqui para contar para vocês, né? O motivo aqui do meu sumiço. Quem me acompanha sabe que eu fiz uma esterectomia, passei por uma cirurgia e foi uma cirurgia de risco. Eu tive hemorragia interna, então foi feito assim, meio que às pressas. Fiquei por um tempo aí impossibilitada, né? De repouso, sem poder gravar. E outras situações, né? Já contei para vocês também que eu estou fazendo faculdade, estou fazendo direito. Então, a gente ficou muito focado, né? Muito ocupado mesmo. Tive um netinho, né? Esse mês. Então, assim, são várias situações que vão deixando a gente preso, sem poder fazer, né? As coisas que a gente ama, igual gravar vídeos e falar sobre perfumes. Mas hoje, gente, eu estou aqui para contar para vocês, né? Como eu sempre digo, sem delongas, os meus vídeos não são vídeos longos, são vídeos curtos para falar brevemente sobre perfumes que eu tenho na minha coleção, que chegam na minha coleção. Ai, que eu amo. Não tem como deixar de sentir o cheirinho. Esse aqui é o Isia, da Sisley. Não sei se vocês já ouviram falar. A Sisley é aquela marca, né? Dos perfumes que... Do perfume que a princesa Dayana usava. É uma marca de nicho. É um perfume não muito acessível. Eu tive a oportunidade de adquirir, mas não é um perfume fácil, né? Da gente comprar, porque ele não é um perfume acessível. Mas, né? Eu trouxe, né? Para trazer como informação. De repente, você tem curiosidade sobre o perfume. Ouviu falar, ouviu alguém usando e quer saber mais sobre esse perfume. A gente vai falar sobre ele hoje. E você que está chegando agora aqui no canal, meu nome é Sinara Carmes. É o nosso cantinho de falar sobre perfumes. Eu não sou uma experiente, né? Da área. Sou apenas uma apaixonada que usa esse cantinho aqui para compartilhar com vocês a minha maior paixão, que são os perfumes. Bom, gente. Eu fiz uma colinha aqui para não esquecer de nada. O Isia é um perfume da Sisley, como eu já falei. É um perfume que tanto dá para você usar no dia a dia, quanto dá para você usar à noite em ocasiões mais especiais. Se você é daquelas que gosta de perfume fresco, de perfume cítrico, né? Eu, particularmente, não gosto de perfume cítrico para usar em ocasiões especiais, nem à noite. Ele abre, gente, com aldeídos. Ele tem a bergamota que tem na maioria dos perfumes. Que é aquele cheirinho cítrico que faz o perfume ficar mais equilibrado, ajuda a equilibrar no doce, deixa o perfume fresco. Aqui nós temos a bergamota branca. É um perfume também que tem rosas, gente, mas não são muito evidentes na minha pele. O que mais sobressaiu foi mesmo esse cítrico, né? Ele também tem notas florais, ele tem angélica. E nesse perfume, né, nós temos aqui no fundo âmbar, cedro e almisca. Que deixa um perfume limpo, um perfume fresco. Ele ajuda também na fixação do perfume. É um perfume que tem uma boa fixação, uma projeção mediana. Eu passo pela manhã e fico o dia todo cheirosa com esse perfume. O dia todo perfumada. Apesar de ser um perfume cítrico, ele tem uma boa fixação. E é aquele perfume, gente, limpo, fresco, elegante. Aquele cítrico chique, sabe? Eu não sei se vocês conseguem me compreender essa explicação. Não é aquele perfume cítrico simples, qualquer um, sabe? É um perfume cítrico, porém, com uma pegada mais chique, mais elegante. Um perfume que tanto dá pra você usar no dia a dia. Mas se você for, né, depois de trabalho, numa festa, ou se você for num jantar, ele não vai fazer feio, tá? Então, a minha indicação de hoje pra vocês é o Isia, da Sisley. Um perfume maravilhoso. Nesse aqui veio um cofrê. Ele tem o hidratante, né, pra potencializar. É um perfume muito bom. Que, se você não conhece, vale a pena conhecer. Na minha opinião, gente, é um perfume muito caro, né? Eu não acho que seja um perfume acessível. Nós temos outros perfumes nessa pegada mais acessíveis, né? Não é um perfume que eu diria, sim, que eu compraria fácil. Eu adquiri numa troca, né? Mas, se fosse pra eu comprar, pelo valor que ele é, eu escolheria outra fragrância. Como eu já falei pra vocês, aqui a gente não tem patrocínio. Eu falo o que eu realmente penso. Jamais eu vou entregar pra vocês algo que eu não penso, que eu não concordo. É um perfume que eu gostei? Gostei. Tô usando, é um perfume maravilhoso. Mas, se fosse pra eu adquirir, pagar ali no cash, não pagaria. Porque existem outros perfumes nessa mesma proposta, né? Bem mais acessíveis. Então, o que eu tenho pra vocês, né, hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E, durante a semana, eu vou postando mais vídeos. Tem outros aqui que eu quero contar pra vocês o que eu achei. Espero que vocês tenham gostado, ó. Aquele beijo. Fiquem todos com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo.